Muita dor de cabeça teve um motorista que passou pela avenida 9 de julho hoje pela manhã. Aqui tá complicado, viu? Esse pedaço aqui tá complicado. A gente que faz entrega aí no dia a dia, não é fácil. Tá feio o negócio, ribeirão sendo ribeirão, né? O motivo foi a nova interdição para recapiamento da prefeitura. A rua Casimiro de Abreu até a bifurcação da rua Amadeu Amaral estão bloqueadas porque no local há máquinas e funcionários trabalhando no asfalto. O problema foi que a Transerp criou uma rota alternativa. Então, para o motorista seguir sentido centro e contornar nas obras da trincheira, ele não consegue fazer o trajeto que está acostumado. Ele precisa, então, dirigir pela rua João Penteado e descer a Guimarães Passos. Só que ao fazer toda essa volta, o condutor terá como destino final as próprias interdições. Ou seja, é como dar voltas e cair no mesmo lugar. Tá terrível. Hoje tá tudo travado o trânsito. Você ficou muito tempo dando volta? Já, a segunda volta que eu dou aqui. Pra acessar o outro lado da cidade tá complicado. Com imagens de Antônio Damasio, Thaís Murari para o programa do Léo. Tchau, tchau.